A corrida eleitoral para os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto ainda não terminou. Marco Aurélio, do Partido Novo, e Ricardo Silva, do PSD, se enfrentam no segundo turno. Os candidatos mais votados estiveram ao vivo na primeira edição do Jornal da Clube desta segunda-feira e você acompanha agora um trecho da participação de cada um deles. Agradecer inicialmente todas as pessoas que acreditaram nesse projeto de mudança para Ribeirão Preto, mudança na política pública como ela é e estamos todos aqui muito felizes pelo que aconteceu. A gente veio de uma caminhada de muita luta, de garra, uma campanha que trouxe as pessoas consigo, com pouco recurso financeiro, mas com muita aderência, com muita comunicação e participação das pessoas. Agora é zero a zero, mano a mano, para levar as propostas que nós desejamos fazer para Ribeirão Preto, falar de peito aberto com cada um, debater e construir e apresentar para a cidade a melhor proposta para Ribeirão Preto, com uma equipe mais robusta, levando as informações através dos canais de comunicação que agora estão abrindo o seu espaço. Nós estamos levando as informações para todos e a gente tem aí uma grande chance de transformação política em Ribeirão Preto para poder levar essa cidade para o caminho certo, colocar nos trilhos, caminho da prosperidade, arrumar essa casa, tirar essa bagunça, esse lixo que tem lá e transformar essa cidade, acabar com a corrupção generalizada que tomou conta da cidade, que não leva, não deixa, não permite chegar o dinheiro para saúde, educação, saneamento, segurança pública. Por isso, nós estamos aí bem motivados e quero agradecer a cada um de vocês que acreditaram nesse projeto e a gente tem agora essa segunda etapa que a gente vai ganhar uma adesão muito maior porque as pessoas já entenderam que a velha política não funciona. Uma votação consagradora e eu fico muito feliz de ter esse amplo apoio popular, quase que o dobro da votação do segundo colocado. E agora é continuar com as nossas propostas e segundo turno é local de comparação, comparação de projetos, comparação de história, comparação de vida. Eu fui vereador em Ribeirão Preto, antes disso me formei em Direito, fui advogado por muitos anos aqui na cidade, me tornei secretário de Estado, deputado federal já pelo segundo mandato e me sinto de coração, de corpo e alma, preparado para esse momento, para unir Ribeirão. Nós temos que unir a cidade em torno de um projeto que vai organizar a cidade, planejar Ribeirão. O segundo turno é a comparação, em que os ataques cedem espaço a projetos. As pessoas vão comparar histórias, vão comparar quem tem mais experiência, quem tem mais capacidade para pilotar esse processo de mudança. Entro neste segundo turno com a votação de quase 130 mil votos, muito feliz, agradecendo o apoio de todos. E vou dialogar com todo mundo, dialogar com aquelas pessoas que não foram votar. Eu não vou ficar preocupado com o apoio de político, não. O meu apoio é do povo, das pessoas que pensam, das pessoas que querem uma cidade melhor. E é com essas pessoas que nós vamos dialogar, mas o resultado foi consagrador, muito feliz. E faremos um governo de união, André. A união unir a cidade em torno de um projeto que vai colocar Ribeirão no trilho do desenvolvimento. de um projeto. E aí E aqui